Ô Zé, e você falando desse seu começo, muito, até falando dessa experiência na faculdade, nesse rodízio de funções, uma hora eu tava dirigindo um filme, no do outro eu montei, no do outro eu fiz o som, aí você falou que você também hoje é montador, você ainda, hoje nos seus projetos, você ainda desenvolve continuamente mais de uma função? Como é que hoje é a sua metodologia? Montagem com certeza, montagem com certeza, porque assim, como eu filmo desse jeito, às vezes nem se tem um montador entende o processo. O cara pega aquele material e fala, que troço é esse, cara? O cara vai mudando, o plano geral é uma coisa, o plano, o close é outra. Mas é porque eu também uso isso, né? O master é pra aquecer, o master não é pra fazer e depois ficar repetindo, o master é um aquecimento, o primeiro plano que você faz tudo, né? Eu tenho essa lógica. Montagem eu faço muito, eu uso pseudônimo, vários pseudônimos, essa piada é boa, porque meu mundo em perigo, eu mostrei o filme pra umas pessoas que estavam financiando o filme, com o meu nome na montagem. Aí o cara falou, não, tem que trazer, o diretor não pode montar, isso é um estigma, né? O diretor não pode montar, tem que trazer um montador, etc, tal. Eu falei, cara... Aí eu reexibi o filme, eu só mudei meu nome. Caraca! Você não mudou nenhum pseudônimo? Não, mudei só o pseudônimo, botei o meu pseudônimo, aí o cara reviu, falou, agora sim! Agora sim! Agora funcionou! E você colocou o nome estrangeiro, que ela vai querer te matar, né? Não, ela já soube disso depois, os dois filmes depois, ela já soube desse fato. E você tem que colocar o nome estrangeiro ainda, que daí o pessoal ama. Eu botei exatamente. Ótimo! Quando é montador, e é americano? Não, é outro nome. Era o nome alemão. Não falei pra você, Zé? Não falei. Era o nome que eu fiz um anagrama que eu adorava, eu adoro, Carlão, Rachemba, o saudoso Rachemba. E eu fiz um anagrama com o nome do Rachemba, era Ribensher. Eu fiz um anagrama com o nome dele. Maravilhoso! Que maravilha! Era Fred Ribensher, o meu. E até hoje você assina assim? Não, aí eu comecei, porque uma vez eu ganhei... Você dá uma oportunidade pra outros pseudônimos. Inclusão! Porque uma vez eu ganhei um prêmio em dinheiro, e eu tinha que convencer as pessoas que eu era o Fred Ribensher. aí eu faço mudanças com o meu próprio nome, assim, o meu nome... Eu tenho Santos, eu fui botando os outros nomes que eu... O meu nome hoje é o nome que eu posso tirar do meu nome, mesmo, assim, mas no começo... Ué, mas isso serve como prova? É, que eu posso dizer que o J. Santos sou eu, por exemplo. Ah, entendi. Pode ter um nome artístico pra uma... É, exato, é um nome artístico. Roteiro você participa também? Roteiro também, eu também assinava no Pissão Dando, aí já era um pouco de vergonha, assim, no roteiro, etc. Mas os primeiros longas eu assinava como roteirista, mas eu assinava... Eu era bem maluco no começo da minha carreira. Eu assinava como uma dupla, caiu só. Concepção... Era uma piada da Concepção, porque Concepção tem uma coisa das pessoas... É um grupo, uma república, que crie a ideia que você é uma pessoa nova a cada dia. Então, eu disse, ah, hoje eu quero ser pedreiro. Então, eu inventava um nome, fazia um RG falso e... Esse é o Concepção, o meu segundo longa, que é onde eu conheci o Millen. E aí, como brincadeira, eu fiz dois nomes como roteirista. Eu votei dois para o Saldônio, mas só que era eu. Mas aí eu achei a piada boa e acabei repetindo se nada mais der certo. Mas eu... Ultimamente, eu não tenho acompanhado tanto o roteiro. Eu acompanho o roteiro, mas não tenho escrito tanto o roteiro. Tá, você supervisiona, olha. É. Não, participo muito. E eu faço uma coisa que... Isso é o aprendizado do primeiro longa. E eu trabalho com produtores quando os produtores são muito permeáveis. Isso é bom, né? Ao processo. E os roteiristas também. E, cara, o filme tem que acontecer também na sala de ensaio, né? Então, assim, eu geralmente pego o roteiro, ensaio, improviso muito. Improviso, inclusive, o que é antes do filme. E mostro para o roteirista. Falei, cara, olha as coisas que surgiram geniais aqui na sala de ensaio. Vamos incorporar aqui, tudo bem. É ensaio ainda, né? Muita coisa tem excessos, mas acho que aqui você pode ter... Então, no último filme que eu fiz, O Pastor Guerreleiro, as melhores cenas são cenas que os atores pegaram, improvisaram, criaram coisas, colocaram coisas novas. Eu mandei um select do ensaio, porque nem sempre eu gravo ensaio, mas, nesse caso, eu precisava gravar, assim, e mandei para a roteirista e falei, olha só que interessante, olha só que coisa... E ela reescrevia a cena baseada na sala de ensaio. Uma grande criação colaborativa, né? Sim, sim. Se a pessoa não tiver o ego, por exemplo, e tiver esse exercício, porque, na verdade, a própria improvisação veio do roteiro, né? Não é que não veio do roteiro, veio do roteiro, acrescentou uma coisa mais... Foi enriquecida, né? Que vai voltar para o roteiro. É muito legal isso. Não, é porque na sala de ensaio você vai desdobrando tanto o projeto, vai descobrindo tanta coisa, cara, que, às vezes, tem coisas tão interessantes que surgem que não dá para ficar só com uma experiência lúdica para você criar uma vida interior para o personagem. São coisas que são muito concretas de dramaturgia, que você fala, cara, eu jamais pensei em personagem por esse viés. Então, acho que a gente precisa, de repente, trazer um pouco para... Assim, para tornar tudo mais... A palavra hoje está banalizada, mas eu vou usar. Mais orgânico, né? Para ficar tudo mais orgânico, assim. Então, em vários filmes que eu fiz, nos últimos, principalmente, eu peguei produtores muito permeáveis e roteiristas também muito permeáveis, tem uma... Nas Verdades, que é o penúltimo filme que eu fiz, que eu filmei lá na Bahia, tem uma cena inteira que é a sala de ensaio. Uma cena inteira, inteira. Não existia no roteiro. Aí, a Drica Moraes falou, mas essa conclusão não é boa para a personagem. Não acho... A gente tem que mudar um pouco essa conclusão da personagem. E aí, ok, vamos improvisar o que a gente pode ser. A gente começou a improvisar, fazer exercício, improvisar, fazer exercício, improvisar. Aí, achou umas coisas incríveis. Eu falei, cara, olha isso que é incrível. Vamos... Isso que surgiu na sala de ensaio. Vamos fazer, porque isso aqui é muito bom. Como solução mesmo. Então, acho que é isso. Eu tenho uma teoria que o roteiro é a primeira forma de um filme, não pode ser a última. O roteiro... É uma metáfora um pouco cafona que o Carrier fazia, que é o roteirista do Buniel, que ele falava que o roteiro é tipo uma lagartixa. Ele vai passar por várias metamorfoses até ser o que realmente ele é. E eu acho que isso é importante. Eu... Não é porque vocês são atores que eu estou falando isso, não. Mas, assim, eu descobri na faculdade, porque na faculdade não se dava aula de direção de atores, a minha faculdade. E eu vinha de montagem, então eu tinha uma fé muito grande na montagem. E a montagem é muito importante, realmente, para a direção de atores. Realmente, a montagem é onde se conclui muito o processo. E o montador é um grande amigo do elenco. É um grande amigo do elenco, assim. Escolhe os takes, né? Ele faz... Ele acerta os tempos, enfim, ele vai fazendo muita coisa. Mas eu tinha muita fé. Eu achava que a aflição, você, né, você combinando os planos, você criava... As sensações criavam na montagem. E o primeiro culto foi um desastre também. Eu falei, cara, eu tenho que aprender isso. Tenho que aprender a trabalhar com o elenco, assim. E eu fui descobrindo que é isso, assim, é o que não pode errar no filme. Você perdoa muita coisa, não perdoa uma fotografia ruim, né? Você perdoa... Mas se você ver o elenco não funcionando, você desconecta. É claro que a atuação no cinema, ela é somada com a montagem, é somada com a atmosfera que se cria, com a maquiagem. A maquiagem é muito importante na atuação para cinema. Mas é onde você se conecta, né? É onde você se conecta com o filme. É com o elenco. Então, eu sou... Meu processo todo parte dessa ideia, assim. O elenco é fundamental, assim. É que se tem que... Uma coisa que eu não estou... Não quero ser demagogo, não, porque eu estou com vocês. Mas é sério. Eu, no alemão, por exemplo, eu fiz uma coisa que a equipe, na época, até achou estranho, assim. Mas eu falei, cara, a gente espera todo mundo trocar a lâmpada, espera fazer foco. Tem que esperar um pouco aqui também, quando as coisas não dão certo também. Eu lembro que era uma cena que eram seis, era uma cena super agitada, era limão, era isso, era uma coisa... Era energeticamente muito desgastante também, que os atores estavam sempre. Não funcionava. No sexto take, eu falei, vamos parar e vamos conversar. Sai todo mundo do sete. Cara, só fica os atores. Esperam lá, só fica aqui o elenco, vamos conversar e vamos acertar aqui. Foi uma cena... Voltou! Rodamos de primeira. Acertou de primeira. Porque fomos conversando, fomos entendendo onde estava errando, fomos entendendo o que era a cena. Mas eu acho que isso é muito importante mesmo. Não estou ganhando ser demagogo porque vocês estão aqui não. Mas eu acho que isso é muito importante. E é muito legal você ter essa percepção lá atrás, falar, cara, como é que eu vou conduzir? Porque é isso. Às vezes, se o diretor não souber conduzir o elenco, ele perde, às vezes, alguma coisa muito boa que tem ali dentro daquele ator que ele não conseguiu extrair. Também não jogando só a responsabilidade para o diretor, mas é uma comunhão. É uma comunhão, a palavra é essa. E isso que você fez é muito bom, de deixar todo mundo à vontade ali, porque faz parte também do processo criativo você se sentir à vontade, se sentir pertencendo àquilo. Acho que todo mundo já passou por experiências em todo projeto de tipo, gente, a luz vai cair. Gente, sete horas é essa. Nossa, agora eu não posso errar nada, meu Deus do céu. Pior quando você faz certo e de repente, pô, o som aí deu problema. Nossa, aí é.